Muitas pessoas ganham muito dinheiro com esse site e você também pode ganhar milhares e milhares de dólares com esse site. Hoje eu vou mostrar como você pode configurar isso e torná-lo uma fonte de renda passiva para você e ganhar dinheiro de forma automática todos os meses. Esse método é muito simples e você pode apenas copiar e colar. Não é necessário trabalho real nesse site, você só precisa configurar isso uma única vez e pronto. É só assistir esse vídeo até o final e colocar esse método em prática. Antes disso, se você ainda não for inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Posto vídeo quase todos os dias sobre novas dicas e métodos de como ganhar dinheiro e por favor também deixe um like no vídeo para apoiar o canal. Eu fico muito agradecido e agora bora para o vídeo. Este é o site que você vai utilizar hoje para ganhar dinheiro online. Essa é uma plataforma que praticamente fará o trabalho para você. Você pode configurar isso em menos de 5 minutos. Esse site é realmente incrível. Com ele você pode ganhar dinheiro enquanto dorme e é importante que você veja o vídeo completo e preste atenção. Agora, o primeiro passo é ir até a loja do Kindle da Amazon. Segundo esse site aqui, o SimilarWeb, milhões de pessoas do mundo inteiro visitam o site da Amazon todos os dias, principalmente países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. A Amazon Kindle é um site onde milhares de pessoas acessam e vendem seus próprios e-books. O processo é bem simples. Você pode configurar isso uma única vez e o e-book fica aqui para sempre. A própria loja da Amazon Kindle irá promover seu e-book para milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando alguém compra o seu e-book, eles podem baixar seu e-book automaticamente. Você não precisa entregar ou fazer qualquer outra coisa. É totalmente automático. Vou mostrar como você pode ganhar dinheiro nesse site, mesmo se você não for um escritor e sem precisar escrever, criar nenhum e-book e nem se preocupe com essa parte criativa, porque mais tarde eu irei mostrar outra ferramenta que você pode usar para fazer isso por você. Veja essa pessoa que está vendendo o e-book dela a quase 10 dólares. Se você oferecer um e-book de um tema semelhante pela metade do preço, por exemplo, você pode vender muito mais do que ele. Vejamos, se você oferecer o seu e-book a 4,99 dólares e vender mil unidades, você vai ganhar quase 5 mil dólares de forma passiva. E 5 mil dólares, convertendo em real, dá mais de 27 mil reais. Tudo isso com muito pouco esforço da sua parte. Como isso é um produto digital, você pode vender quantidades infinitas do seu e-book e se você repetir esse processo mais vezes, pode ganhar ainda mais dinheiro. Apenas siga o método que eu vou te mostrar nesse vídeo. Muitas pessoas do mundo todo estão fazendo esse negócio porque realmente funciona e é muito fácil. Também existem muitos outros sites que você pode replicar isso e vender os seus e-books. Além da Amazon Kindle, você pode vender esses e-books no e-bay da mesma forma que no Kindle. Isso permitirá que você ganhe o dobro do dinheiro com um e-book, porque muitas pessoas também estão visitando o e-bay todos os dias. Para isso, você precisa criar uma conta em ambos os sites para começar a vender os seus e-books. Para você criar a sua conta e começar a vender na Amazon, você vai descer até o final da página aqui, do site da Amazon, e vai vir até essa parte, ganhe dinheiro conosco e clicar aqui em publique seus livros. Agora você vai ser encaminhado para essa outra parte aqui e tudo o que você precisa fazer é clicar aqui em inscrever-se se você não tiver uma conta na Amazon. Mas antes disso, vamos ler isso aqui que é interessante. Publique você mesmo e-books e livros e alcance milhões de leitores na Amazon. Você pode publicar o seu livro com mais rapidez. A publicação leva menos de 5 minutos e seu livro aparece em lojas Kindle no mundo inteiro dentro de 24 a 48 horas. É claro que todo esse processo não é feito de graça. A Amazon eleva uma taxa aí de 30%. Você fica com 70% dos royalties em cima dos valores que você ganha aqui vendendo seu e-book gratuitamente na Amazon. Mas até aí tudo bem, né? Porque já que a Amazon vai fazer todo o trabalho de divulgação para a gente, nada mais justo do que ela receber uma parte. Então para você criar a sua conta, você precisa vir aqui em inscrever-se, se não tiver sua conta, clicar. Você deve vir aqui em criar a sua conta da QDP. E agora para criar a conta, você deve colocar o seu nome, colocar o e-mail da sua preferência, criar uma senha de pelo menos 6 caracteres, repetir essa senha e clicar aqui em criar a sua conta da QDP. Depois é só completar todos os outros procedimentos que o site pede, que você já vai publicar o seu e-book e vai conseguir vender ele para milhões de pessoas de forma automática. E agora vamos ver como criar uma conta para vender o nosso e-book na e-bay. Para você vender, pode vir aqui na parte superior do site e clicar aqui em vender. Vou destacar alguns pontos importantes aqui do e-bay para vocês. Olha só, noções básicas, colocar itens à venda grátis. Na maioria das categorias, você só paga no máximo 14,35% de tarifa sobre o valor final de 0,30 centavos por pedido após o item ser vendido. Conte com o nosso respaldo. Você está protegido por políticas, monitoramento e uma equipe de atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é super rápido de você receber o pagamento. Com milhões de compradores, seus itens podem ser vendidos rapidamente. E quando isso acontece, podemos depositar o pagamento diretamente na sua conta. Na verdade, antes de você clicar aqui em vender, é melhor que você já se cadastre e crie sua conta antes. Então você vem aqui no canto superior esquerdo do site e clicar em cadastre-se. E agora você pode criar a sua conta utilizando sua conta do Google, do Facebook ou da Apple. Ou de uma maneira tradicional, usando qualquer outro e-mail, do Hotmail e algum e-mail da sua preferência. Colocando o seu nome, seu sobrenome, escolhendo algum desse outro e-mail, criando sua senha e clicar aqui em criar a conta. E como eu falei a vocês mais cedo nesse vídeo, você não precisa se preocupar em criar os seus próprios e-books. Vocês podem vir nesse site aqui chamado byqualityprl.com. Ele é um site onde você pode baixar de maneira gratuita vários PRLs, vários e-books PRLs. Esses e-books em PRLs significam Private Label Rights. Ou seja, são e-books livres de direitos autorais. Ou que tem uma liberdade de uso, onde você pode baixar e usar da maneira como você quiser. Também tem a opção de PRL, onde você compra, paga um valor. E tudo bem, pode comercializar, colocar o valor que você quiser e não tem problema nenhum. Então, esses são os produtos PRLs e você pode escolher qualquer um desses produtos e colocar em um desses sites. Tanto na Amazon quanto no Ebay para você comercializar. Vejamos esse e-book aqui, PRL, gratuito, de 8 dietas saudáveis, que você pode baixar ele gratuitamente. E você pode transformar isso num e-book. Isso já vem para você montado. Tudo que você precisa fazer é colocar aqui na Amazon. Veja aqui também, por exemplo, na Amazon, esses outros e-books de dieta que estão sendo vendidos a quase 10 dólares. Então, tem esse e-book aqui, também tem esse outro, tem esse outro da dieta keto. São e-books semelhantes a esse, que você pode baixar gratuitamente e pode colocar o preço que quiser na plataforma. E como eu falei, você pode colocar até pela metade do preço daqueles que são do seu nicho. Ou seja, você pode oferecer por 5 dólares e você não gastou nada para ter ele. Se pesquisarmos aqui na Amazon sobre perder peso, por exemplo, ou dieta, vamos encontrar aqui alguns e-books que valem 19 dólares, 12 dólares. E o seu e-book, o seu livro digital, também pode aparecer nessas buscas. E se tiver com preço mais atrativo do que esse, é bem provável que as pessoas comprem. E não precisam ficar se preocupando sobre conteúdo repetitivo ou achando que esse é o único site que existe. Não, pelo contrário, tudo que você precisa fazer é vir aqui no Google e pesquisar por Free PRL e-books, que são e-books PRL gratuitos. E você vai encontrar aqui um monte de sites onde você pode baixar e encontrar também esses PRLs de forma gratuita para você baixar. Olha só quantas abas ainda existem aqui no Google, cheia desses sites onde você pode encontrar vários e-books PRLs gratuitos de ótima qualidade para você comercializar tanto na Amazon quanto no Ebay de forma gratuita e automática. Criando assim uma renda passiva em dólar todos os meses na sua conta. Ei, você está procurando um método comprovado de ganhar dinheiro na internet todos os dias, que não precise de investimento e que seja simples e prático de aplicar? Você está com sorte. Clique aqui no primeiro link da descrição e descubra a melhor forma de ganhar dinheiro online todos os dias. Milhares de pessoas que já aplicaram esse método têm resultados positivos e alguns, além de renda extra, fizeram disso sua renda principal. Você também pode. Clique no link da descrição e aproveite essa oportunidade. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações. E também deixe um like no vídeo para apoiar o canal. Eu fico muito agradecido. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro!